Na primeira onda da pandemia do Covid-19, as pessoas morriam por falta de informação, por falta de leitos nos hospitais, por falta de leitos nas UTIs do Amazonas e Roraima. Hoje, na segunda onda, as pessoas vêm a óbito por falta de leitos nos hospitais, por falta de leitos nas UTIs e, por incrível que pareça, por falta de oxigênio. As pessoas, mesmo internadas, faltam a elas oxigênio. Nós, bispos da Amazônia e do Roraima, fazemos um apelo, pelo amor de Deus, nos enviem oxigênio, providenciem oxigênio. As pessoas não podem continuar a morrer por falta de oxigênio, por falta de leitos nas UTIs. Vamos deixar de lado as agressões, os negacionismos, vamos deixar de lado a política que divide, que corrompe, vamos deixar de lado os lucros em cima da pandemia. E faço mais um apelo em nome dos nossos bispos, que nós coloquemos a serviço de todos a nossa humanidade melhor, e que coloquemos também a serviço de todos as nossas forças espirituais, e que nós cuidemos do distanciamento, usemos máscara e não descuidemos da saúde. Nós estamos num momento difícil, nós estamos num momento de pandemia, quase sem saída. Que todos nós possamos dar a nossa contribuição e nos engajar solidariamente no cuidado da vida de todas as pessoas. Que todos nós possamos dar a nossa contribuição e nos engajar solidariamente no cuidado da vida de todas as pessoas.